Olá pessoal, beleza? Galera, a gente vai estudar hoje os cubos, beleza? Na última aula foi paralelepípedos e agora cubos. Olha, já desenhei aqui um cubão, hein? Nossa, cubão, hein? Olha, pensou volume, pensou em área da base vezes altura. Formou bico, olha o que forma bico aqui, olha, a pirâmide, o cone, divide por 3. Então, a fórmula para você calcular o volume de um cubo é sempre a mesma, área da base vezes altura, é igual o do paralelepípedo, tá? E o cubo é esse dado aqui que você conhece bem, dado de 6 faces, também chamado hexa, porque tem 6 faces, hexaedro regular, tá vendo? Olha as faces, tudo quadrado, ó, bonitinho aqui, ó, o cubo. Aí, como as faces são todas quadradas, pessoal, a gente pode chamar tudo de A, ó, tudo A, que é tudo igual às faces, né? Aí, o volume do cubo, a gente pode usar uma fórmula para expressar esse volume, apesar de que continua sendo área da base vezes altura. Só que a área da base vai ser A vezes A, que é A², e a altura é outro A. Então, o volume do cubo vai ser A³, que vai ficar A vezes A vezes A, certo? Então, é essa fórmula que te permite calcular o volume de um cubo. Já a área, a área total do cubo, nós podemos fazer pensando nas faces, galera. Como são 6 faces, né? 6 faces, todas quadradas, todas quadradas, então, nós podemos fazer a área total é 6 vezes a área de uma face só de um quadrado, ou seja, A, A é A², né? Então, 6 vezes A ao quadrado, beleza? Essa é a área total. E, por fim, galera, podemos também calcular a diagonal de um cubo. A diagonal do cubo está lá dentro dele, ó, vamos pegar lá dentro dele. Igual a gente fez uma aula anterior aí nessa playlist com o paralelepípedo. Mas se você não viu, veja, olha aqui a diagonal, olha a diagonal do cubo D. A diagonal do cubo está lá dentro, galera. Olha bem, eu vou dar uma reforçada nessa aresta aqui, ó, está lá dentro. Aí, para calcular, mais uma vez, nós vamos pegar um triângulo lá dentro. Aqui, ó, eu pego essa aresta aqui, que é A, né? E fecho aqui embaixo, traçando aqui a diagonal da base, a diagonal da base, a diagonal da face na base, hein? Que é a diagonal do quadrado. É, vai no coração e busca. Ó, se você não viu aí, ó, se você não viu aí, fórmulas do coração, um vídeo, veja, hein? Tem uma fórmula do coração que eu peço para guardar no coração, que aqui é a diagonal do quadrado. Olha ali, ó, é a diagonal da base, diagonal da face, diagonal de um quadrado, né? Uma fórmula para você guardar no coração. L raiz de 2, a gente usa bastante. Aí, quando a gente quer a diagonal do cubo, nós faremos um pit, pitágoras, olha lá, pit, pitágoras, naquele triângulo lá, ó, vai ficar diagonal ao quadrado é igual à soma dos quadrados catetos. A ao quadrado mais a diagonal do quadrado ao quadrado, que seria L raiz de 2. Vamos lá, o L vai ser A, tudo bem? Vai ser A, porque é tudo aresta. Então, aqui, A raiz de 2 ao quadrado. Está tudo ao quadrado, hein, pessoal? Diagonal ao quadrado é igual a quadrado mais, aqui, A ao quadrado e raiz de 2 ao quadrado vira 2, né? Cancela a raiz. Então, fica assim, vezes 2. Isso aqui é 2A ao quadrado, né? Então, deixa eu escrever mais uma vez aqui, A ao quadrado mais 2A ao quadrado, então dá 3A ao quadrado. Diagonal ao quadrado é 3A ao quadrado. Tira a raiz, você vai ter aqui a diagonal, tira a raiz de 3A ao quadrado, o A sai, o 3 fica. Olha a fórmula da diagonal do cubo, é isso aqui. Veja só que interessante. O quadrado, né, que seria uma figura plana, não dá para calcular a voluminada, porque ele é uma figura plana, ele é plano. Só dá para calcular a área dele. Como ele está em duas dimensões só, então, é L, que é o lado dele, raiz de 2, a diagonal dele, do quadrado. Já a diagonal do cubo é L, que é a aresta do cubo, raiz de 3, porque ele está em 3 dimensões. Então, para você guardar aqui a raiz de 3 e aqui L raiz de 2. Beleza? No próximo vídeo nós faremos exercícios. E aí Lse Tchau, tchau.